Chegamos novamente, mais um Art Game Star aí na casa de vocês. Art Game Star número 3 tá no ar, e a gente tá aqui já se preparando pra começar o nosso desafio do nosso game. E aí, quem será que vai ganhar hoje? Quem você acha que vai ganhar aí, Fabinho? Olha, não sei não, viu, mas eu sei que a disputa vai ser acirrada, viu? Vai ser, ó. E os dois são bem competitivos. Isso mesmo, eu já tô sabendo que os dois ali, ó, já inclusive nos bastidores já estavam ali vendo quem vai ganhar, quem sabe mais, enfim. Já rolou uma pré-dispurta, né? Já rolou, exatamente. Bora então chamar eles pra começar? Vamos lá? E é isso aí. Ele que é carioca da Gema, trabalha há três anos com a internet, tem 25 anos, é um gato, gente. Já trabalhou com grandes marcas, como LG, Paris Film, CapCut. Já trabalhou com grandes artistas também, como a Lesha, o Denis DJ, Buchecha, Maitê Peroni. Tem como hobby a culinária e o boxe, e a sua comida preferida é o japonês. Ele que se diz mega focado na vida profissional e muito objetivo. Então vem pra cá que é hora da gente conhecer o Fabrício Andrade! Aê! Nossa, ela falou mais da minha vida do que eu sei, ó. Exatamente. Seja bem-vindo! Bem-vindo, tudo certo? E aí, pronto, pro game? Olha, eu tô animado e você falou tudo, sou bem competitivo. Tá, que se prepare, porque vai ter trabalho. Ó, será que é você que vai ganhar? Você é do tipo que perde, perde revanche. Ah, o prêmio no final você vai saber. Ah, bicho. Vai saber, vai saber. Então vamos lá? Vamos lá? Pode então. Bem-vindo. Fique à vontade. Porque agora a gente vai chamar ela, que é bailarina e tá no mundo digital desde 2016. Ela tem 30 anos, é atriz. Já trabalhou com a Claro, com Rock in Rio, Natura e por aí vai, um monte de marca. E ela também sabe dançar, ama assistir Netflix, ama praia. Eu já me identifiquei, porque eu também, o Netflix é um praia. Olha só, a nossa Gamer 2 se diz corajosa, teimosa e tem uma pitadinha de safadeza. Só uma pitadinha, será? Uma pitadinha, com a mãozinha de pitadinha. Só uma pitadinha. Então, ó, tá na hora da gente chamar e conhecer a pimentada Tai Morango. Aê! Como é que você tá? Tudo bem? Só uma pitadinha aqui, uma pimentinha, um molho, uma liga. Nada, nada. Todo mundo vai ver hoje, vamos pensar tudo que a gente imaginar. Vai no link da minha bio. Você é uma pessoa competitiva, aquela pessoa que se perde, quer revanche e quer ganhar. Como é que você é? Acho que eu sou mais vaidosa e quero me dar bem. Olha! Não sou daquele tipo que fica assim. Como uma típica leonina. Fico mais olhando e sei a hora certa de atacar. Olha, Fabrício, hein? Olha, tá rolando mesmo. Não sei a hora de agir, mas alguém que tá aqui também é desesperado. Então vai ser uma competição boa, né? Vai ser, vai ser. Vamos lá, pode sentar. Vai ganhar esse jogo. Fica à vontade, bem-vinda. Obrigada. Então é isso. Vocês gostam de marshmallow? Sim. Adoro motor de dieta. Tá, então ok. O primeiro game é o seguinte. Eu vou fazer a pergunta. O primeiro que chegar na cineta, tá? Bater na cineta. Com a resposta e não errar, não coloca o doce na boca, tá, gente? Tá longe. Quem errar, coloca o marshmallow na boca e guarda. Não pode engolir, não pode mastigar, não pode fazer nada. Vai responder as perguntas com o marshmallow na boca pra ficar engraçado mesmo. Pra render vários memes. Combinado? Quem acertar, 10, ganha 10 pontos, tá? E quem errar? Ah, quem errar vai... Zero pontos. Zero. Gente, a minha dieta... Mas você não vai comer, só vai botar na boca. É, só vai comer. Mas eu vou sentir o doce, vou ficar tentada. Pois é, você vai querer comer de qualquer jeito. Sim, tem todo aquele processo. Mas acho que a gente podia mudar a sua dieta, só comer doces hoje e amanhã você volta. Eu vou ligar pra minha Nutri. Alô? Vamos ligar pra ela, então. Gente, inclusive, já temos aqui um quadro com os nossos jogadores, a Thay e o Fabrício. Olha que coisa que você... Tá errado, meu cabelo tinha que estar rosa. Mas em homenagem ao seu cabelo rosa, a gente botou a blusa, a anterrinha, a bermuda, o sapatinho rosa. Vamos então pra primeira pergunta? Prontos? Todos preparados? Sim. Então vamos lá. Caraca, gente, o Fabrício já tá com a mão ali, ó, prontinha. Ele que mandou botar. Nossa! Competitivos. Vamos lá, então. Tô até com medo de fazer a primeira pergunta, Jaclyn. Então nem faz, então nem faz. Vocês vão falar valendo, né, Jaclyn? A gente vai fazer... Vai ter o valendo. A gente vai fazer a pergunta. Ó, mãozinha na orelha, gente, tá? E aí a gente vai falar valendo. A gente faz a pergunta e depois a gente fala o valendo. Vamos lá. Pergunta 1. Aonde se localiza Machu Picchu? Letra A, Colômbia. Letra B, Peru. Letra C, China. Letra D, Bolívia. Atenção. Mão na orelha. Valendo! Caralho. Fabrício. Perú. Perú? Sim. Certa resposta. Certa resposta. Boa. 10 pontos já para o Fabrício. Então vamos lá. Pra segunda... Tá, e aquece esse motor aí que o negócio, o carro tá aqui, ó. Tá, 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 tá. Bora partir pra segunda, terceira marcha. Vamos lá. Vamos lá. O que é mais pesado? Um time... Peraí, peraí, tem o Machimelo. Tem, não. Tem, sim. Tem, tem. Calma, vamos botar uma ordem aqui nesse programa, gente. Rola um Machimelo. Vamos colocar um Machimelo. Vamos lá, Thay. Vamos lá, Thay. Esconde a senhora na boca, na bochecha, vai. É pra enfiar toda? Não, é só... Eu quero... Eu quero... O seu anúncio eu falei que era apimentado. Então o negócio vai apimentar aqui nesse programa, sim. Gente! Se você quiser, pode botar tudo ou só pode botar a cabecinha mesmo? É, coloque tudo. Coloca tudo logo, então. Manu, ó, não pode mastigar e a gente vai já na sequência pra não perder o ritmo do game. Vamos lá. Foi? Então vamos lá. Responde ele pra você depois responder, tá? Isso. O que é mais pesado? Um quilo de algodão ou um quilo de ferro? Letra A, algodão. Letra B, ferro. Letra C, ambos têm o mesmo peso. Ou letra D, não é possível pesar o algodão. Oh, oh, oh! Eu com calma, vamos com calma. Vamos com calma. Um, dois, cê... Vai! Gente, eu tô chocada que ele é muito competitivo mesmo. É isso, pra vir pra cá tem que ser competitivo, tem que ter garra, tem que ter conhecimento. Qual é a resposta? Ambos têm o mesmo peso, um quilo. Olha, eu tô achando que ele leu o roteiro antes. Então, já que ele acertou, rola um... Deixa abaixo. Deixa abaixo, sem barrinha. Jai, quero te presentear com mais um marshmallow. Exatamente, onde cabe um, cabe dois, que é essa. E é pra botar tudo, né? Pode botar mais um. É, pra botar tudo. Bota mais um que a gente vai pra terceira pergunta. Vai, Thay. Bora, Thay. Eu quero um meme depois disso. O próximo a gente bota um morango em sua homenagem. Vamos lá, terceira pergunta. Ah, fácil essa, né? Então, vamos lá. Um, dois, três... Quem bateu, gente? Mas eu falo valendo, né? Não, não falei valendo, já não valendo. Então, vamos com calma. Um, dois, três e... Valendo! Não! Foi a Thay. Foi a Thay, gente. Foi um meme de vingança, só falta acertar a pergunta. Letra D, Henry Ford. Será que ela acertou, Fabinho? Será? Será? Quá, 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 quá. Mais um. Mais um, marshmallow. Foi Thomas Edison, né? É, Thomas Edison. Sim, sim, sim. Irmão. Só mais um marshmallow. Toca aqui! Tá muito bom isso. Mais um... Mais um marshmallow, então. Tá aí. Vamos, então, pra próxima pergunta. Gente, por enquanto, o Fabrício tá na frente. Né? Como vocês podem ver. Pobrinho! Gente, a cara do Fabrício! Deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu tava conversando aqui com a Anne e tudo mais. Você é de qual cidade? Onde você nasceu? O que é? São Paulo. São Paulo. Ah, qual? Aqui do estúdio. Da Barra. Barrense. Do Brasil mesmo. Muito bem. Vamos pra próxima? Vamos lá. Vamos lá, então. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa em torno dela mesma? Letra A. Aproximadamente 24 horas. Letra B. 365 dias. Letra C. 7 dias. Ou letra D. 365 ou 366 dias, tá? Mão na orelha. 1, 2, 3 e... Valendo! Gente, o Fabrício tá demais. Vai, letra A. 24 horas. Será que ele acertou, Fabinho? Será? Será? 24 horas, tudo isso? 24 horas? Só rodando ali nela mesmo, gente? 1 só, né? 1 só. Será? Ai, tá certo. Tá certa a resposta. E olha, eu acho que vai rolar mais um marshmallow. Sai mais um marshmallow aí. É o quarto marshmallow? Eu tô chocada que até agora o Fabrício não colocou um marshmallow. Mas isso tá acontecendo, sabe por quê? Porque ela falou que tava de dieta. Então a gente tem assim uma... É, a gente tem essa, né? Entendeu? Essa empatia e tal. Mais um, só mais um marshmallow. Mais um, vai lá, Thay. Aproveita. Quê? Eu não ouvi o que você falou. Quantos anos você tem, Thay? Três? Ah, meu vizinho. Quê? Não consegue falar? Ah, entendi. Olha, você fez libras e fez... Língua do marshmallow. Boa! Vamos pra última pergunta? Vamos lá, então. Quantos ossos temos no nosso corpo? Gente, essa é fácil pra caramba, né? Isso é fácil. Tranquilinha. Gente, eu tô achando... Tranquilinha. Tu passou o roteiro pra ele, né? Você não passou pra ela a paleta de cor, Marques? Eu juro que eu não passei. Eu juro que eu não passei. Vamos lá. Quantos ossos temos no nosso corpo? Letra A, 126. Letra B, 206. Letra C, só 18. Tranquiloasso. Letra D, 300. Atenção. Valendo. Tá, aí vai responder. Vamos lá. Qualquer uma das quatro opções você pode responder. Que seja certa. E a resposta é... Dois? O que é dois? Letra B. Letra B? Letra B. Olha... Como é que tá? Eu acho que temos... Ó, 10 pontos então pra Thay. Tá certo? Acertou, é isso. Quê? Não, tenta falar, Thay, pra ficar engraçada. Ah, ela estudou anatomia. Eu entendi essa também. Bom, não. Então ele vai levar um marshmallow. Marshmallow. Isso. É que assim, esse marshmallow, além de tudo, de ser super nutritivo, natural, ele também já faz parte da nossa parceria aqui de harmonização facial. Ele só fez um lado, mas o outro vem já já, gente. É só esperar. Ela também já fez. É. Thay ficou, ó. Tá ótima, né? Tem até uma limusão. Ela botou uma lente de contato que também dá a nossa parceria. Vamos lá, então, pra próxima pergunta. Qual o maior planeta do sistema solar? Letra A, Marte. Letra B, a Lua. Letra C, Júpiter. Ou letra D, Terra. Mãozinha na orelha. Um, dois, três e valendo! Júpiter. Gente, esse menino, na época da escola... Ele estudou! Não, gente, parabéns aos professores, inclusive, que fizeram desse menino. Não é só o influenciador, né? Contribuíram. Não é só o influenciador, não. Não é só o rostinho bonito. Tô chocada. Letra C, Júpiter. Eu acho. Então tá certa a resposta. Muito bem. Olha, parabéns. Vamos pra última pergunta. Calma aí, o marshmallow. É só mais um... Isso. Ai, meu Deus. Vai, amiga. Não, não. Na boca, vai. Na boca, vai lá. Você... Vou... Vou lá, boar. Ó, calma. Isso aí foi pro outro momento, Fabrício. A gente falou que ia ser apimentado, então. Acho que já foram coisas maiores. Então, ele ablou. Ele ablou. Obrigado. Já foram. Obrigado. Vamos pra última pergunta, então? Vamos lá, então. Pra ver quem que ganha essa primeira parte do marshmallow, gente. Então, ó. Um anel tem três pedras preciosas. Essa, ó. Pensa bem, hein. Um anel tem três pedras preciosas, que é quase um trava-língua. Quantas pedras preciosas tem onze anéis? Letra A, trinta e três. Letra B, cento e dez. Letra C, letra C, trezentos e trinta e três. Ou letra D, trinta. Peraí, calma. Três anéis. Calma aí. Não, três... Um anel tem três pedras. Pensa, gente. Quantos anéis... Quantas pedras tem vinte e um anéis? Um anel tem três, 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 quatro. Atenção. Gente, fácil isso? Matemática. Mão na orelha. Mãozinha na orelha. Um, dois, três e... O Rebolation. Varando! Qual a resposta? Quanto é três vezes onze? Só você armar assim, ó. Onze, três. Três vezes um, três. Três vezes um, três. Qual a resposta? Trinta e três, letra A. Será que ele acertou? Certa a resposta. Ai, parabéns, Fabrício. Fabrício, nossa. Gente, foi muito bem. O que aconteceu, Thay? Alguém foca aqui. Você almoçou? Bota mais um aí, Thay. Cabe mais um? Cabe mais um, a gente deixa... Faz uma forcinha. Empurra, amiga. Então, ó, vamos para os nossos efeitos especiais. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Bom, ó, no game Qual é o Babado? Eu vou fazer umas perguntas aqui sobre as celebridades nacionais e internacionais. Com quatro opções de resposta. A, B, C e D. E quem bater na sineta primeiro tem o direito de resposta e quem acertar ganha dez pontos no placar geral. Vamos lá? Vamos. Estão prontos? Preparados? Será que estão por dentro das fofocas? Vocês costumam ser fofoqueiros? Como é que é essa história? Você gosta de uma fofoquinha? Sentar num barzinho para fazer um tricôzinho? Trocar já o meio... Passa a linha, ó. Passa a linha do tricô. Já vem aqui para a agulha. Já faz o cachecol. Vocês são fofoqueiros, gente? Vocês gostam? Aqui a gente pode contar. Caraca! Ela já vai chegar assim, né? Ela já chega com o seu. Mas essa pergunta não... Eu chego falando que eu tenho para complementar desse babado. Verdade! A gente não aguarda. Caraca! Será que a gente pode jogar contra ele? Mas essa pergunta a gente não tem aqui na tela. Mas aí vale para vocês. Dez reais no placar, no caixão, sei lá. Dez reais! Não era certo, né? É. Gostei. Já entendi que vocês são super fofoqueiros. Vamos começar? Bom, não falando sobre a minha vida, está tudo bem. Hoje não? Gente! Qual é o babado, gente? Vamos começar. Vamos lá. Aqui, ó. Pergunta 1. Ao chegar no reality do México, a jogadora de vôlei Kay Alves disse que... Disse que... Letra A. Adotou um cachorro assim que saiu da casa. Letra B. Comeu a sua comida preferida. Letra C. Disse que está noiva de Gustavo. E letra D. Não fez nada. Só dormiu e comeu. Esse eu faria. É o quê? Mão na orelha. Mão na orelha. E... Um, dois, três e... Tem um valendo que vai valer na hora que for valer. Ah, então vamos lá de novo, ó. Mão na orelha. Um, dois, três e... Valendo! Ué? Você fez tanto suspense pra nada? Ai, meu Deus. Tô dizendo. Tô dizendo. A gente joga. Qual é a resposta? Ela disse que tá noiva. Só que na verdade, noiva é namorado. Então tem uma dúvida. Então, gente, eles estão namorando mesmo? Não, não estão namorando. Eu acho que só é isso. É, mas eles não estão namorando. Ele falou pra deixar o tempo. E eu que, né? É porque em espanhol... Em espanhol, quando você namora, eles falam que é noiva. Nobio. Quando você é noiva, você é namorado. Será que é isso? Sim, em espanhol é isso. Só que ela chegou lá quando... Ela só já pensou como espanhol. É, eu acho que... Sim. Eu acho que ela já tava um passo à frente. Kei, dá uma ligada pra gente pra gente conversar. Pra ver se é verdade mesmo. Que babado é esse, tá noiva? Kei. Não me contou. E também aí o emocional, né? Acompanha o porquê. Tá feio. Vamos lá. Vamos lá, então, pra segunda. Peraí, irmão. Você nem falou se eu acertei. Acertou. Ah, obrigada. Claro. Recentemente, Arthur Piccoli, ex-BBB, contou que já ficou com a ex-sister. Letra A. Thaís Brás, letra B. Grazi Massafera, letra C. Ive Moraes, ou letra D. Fly. Mão na orelha. Que vai começar o rébo... Deixa eu colocar pra dançar, gente. Enfim, vamos lá. É, eu vou lembrar disso na próxima. Mão na orelha, então. Um, dois, três e... Já! A Fly. Eu acho. Gente, ela é fofoqueira. Ai, gente, pelo amor de Deus. Responde aí a resposta. Ele pegou a Thaís, porque quem pegou a Grazi fui eu. Olha, pegou bem, hein. Pegou bem, hein. Gente... Tá bem servida, hein. Tá, tá. Tá, tá, tá. É sério isso? Deixa em off. Então tá. Deixa em off. Gente, eu adoro essas coisas assim, deixa em off, que depois nos bastidores a gente... Não, mas isso é brincadeira. O que eu faço mesmo eu não falo, não. Porque eu fiz umas coisas meio... Porque é assim que gera o babado, né. A gente bota uma lenha na fogueira. Foca na cara do Fabrício. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima, então. Pergunta três do qual é o babado? A festa da Girl from Rio, vulgonita, aconteceu em... Rio de Janeiro, letra A, Los Angeles, letra B, São Paulo, letra C, ou Fortaleza, letra D. Atenção! Mão na nuca, já que a orelha de vocês tá muito pra frente. A orelha de vocês tá na bochecha. É, vamos lá. Valente! Gente! Só acho que... Qual é a resposta? Tu acha que não tenha quebrado o nosso sim? Ah, foi em São Paulo, gente. Acho que não é mentira. Foi em São Paulo sim? Isso aí. Tem certeza? Absoluto. Foi convidado, Fabrício? Não. Olha que... Ainda não. Eu fui, mas eu tava cansado, tava com sono. Falei, ai... Tu tem certeza? Girl from Rio. Não, não. Absoluto. Não, não. Será? É, uns contatinhos foram. E ontem foi aonde? É, verdade. Em São Paulo. Eu conheço várias pessoas que também foram, inclusive uma galera de Fortalebre. E por que foi em São Paulo? Hã? Hã? Por que foi em São Paulo? Porque teve o Olapalooza. Não. Porque já emendou com... Eu também. Não, não. Não, não. Essa fofoca, por que foi em São Paulo? Eu sei. Ela tinha um trabalho pra fazer em São Paulo, ela já estaria em São Paulo. Então, ela levou tudo pra lá. O trabalho foi adiado. Só que aí ela falou, aí, a festa toda de pé. Não, mas eu acho que a logística faz muito mais sentido ser lá, porque o Olapalooza tava lá e muitos amigos internacionais dela... Não, mas foi devido ao trabalho dela. Como é o nome daquele gostoso, preto, maravilhoso? Lil. Lil. Ele, né, fechou e já foi direto pra festa dela. Então, acho que foi meio que o marketing, assim, pra já levar os convidados, é. Mas o que ela me mandou no WhatsApp foi o trabalho dela que foi cancelado. Pronto. E será que era com a Claro? Não, não era. Eu acho que a fofoca é meio completa, então é isso. Pronto, é isso aí. Pra quem queria saber, então, o motivo da festa dela. Mereço 10 pontos. Trouxe uma fofoca completa. Não. Ó, você merece uma torta, se você quiser, no final. É. Você pode escolher alguém da equipe, tipo a Aniel, pra você dar uma torta. Você? Eu deixo. Mas o que eu já levei... Gente, olha só, eu já levei em... Esse é o terceiro programa, eu já levei em dois, ou seja, todos anteriores. Mas eu sempre tô do lado da mulher. E hoje você vai levar de novo. E eu sempre tô do lado da mulher. Diretor que falou aqui no meu ponto. É, no meu também tá aqui falando, ó. Tá falando pra caramba, ó. Não. Ele tá aqui. Inclusive, eu só tô reproduzindo o que ele falou. Vamos pra próxima? Então, vamos lá. Jojo Tadinho está treinando pesado, gente. Inclusive... Vamos. Não vai ver. Ela arrasa minhas aulas. Isso. Arrasa minhas aulas. Isso. Eu vou ir lá dançar com você, hein? Vai. Vou lá. Há quatro dias atrás, ela fez os stories contando quanto já perdeu e xingando alguns internautas, né? Umas pessoas. Então, assim, gente, até o momento a Jojo já eliminou quantos quilos? 31 quilos, letra A. Letra B, 24. Letra C, 25. Ou letra D, 16. Bota a mão na orelha. Valendo! 25. Será? Será? Chupa, hein? Eu acho que outra pessoa vai levar hoje torta na cara. É, né? Eu também acho. Eu também acho. Tá errado a resposta. Foi 25, sim? Ó. Foi 25? Foi. Mas estava do lado dela no momento da balança. Eu vi essas histórias. Eu também estava. Foram 24 quilos. Porque hoje vai perder mais um. É. Ah, é. É que ela comeu o marshmallow aqui com a gente e ganhou mais um quilinho. Era líquido. Era líquido, é verdade. Foi 25. Vamos lá pra quinta? Vamos lá, então. Ó, essa semana tivemos uma revelação. Durante uma entrevista em um podcast, Maluma contou o quê? Olha a fofoca já pronta aqui, ó. Olha a fofoca, gente. Olha o tricô. Letra A, já namorou o Taylor Swift. Letra B, namorou a Nira. Letra C, já vomitou no palco. Isso aí foi a pouca. Isso eu já fiz também. Letra D, não gosta do Brasil. Atenção. Mão na orelha. Mão na orelha. Valendo. Oi, Nita. Olha a gente. Você tá por dentro das fofocas, hein? Pra quem não é fofoqueiro. É o Google Orange, né? Ah. Aí aparece a série e a gente já vai. Ah, é. Eu também. É fez o merchandising aqui, né? Foi quem que falou que beijar homem também não é tão gay? Quem? Que se recebe moral de homem não é tão gay. Semana passada rolou isso. Quando você não sabe... Quando você tem contato visual. Foi o... Foi o Diplo. Diplo, mano. Foi o Diplo. Caraca. Eu não sabia disso. Se o hétero fechar o olho e não ver que era um cara cara... E receber é só uma boca. Ele é a destruição do hétero, entendeu? É só uma boca. Não, ele falou que um cara fez sexo oral nele e que não é por causa disso que ele era gay. Aham. É, que é uma discussão. Agora, se é isso ou não pra ele é problema. Eu concordo, eu concordo, porque quem pega hétero entende que a gente tem que, né? Você entende? Ué, então o seu... A gente tem que fazer um grado deles, entendeu? Tipo, ah, vou tá pegando, mas só essa. O Fabrício se lançou, eu fiquei aqui. Sabe quando a cabeça vai? Então você pega o olhar também. Só fechar o olho. Mas eu pego? Ele nunca disse e nunca é. Ele pega, gente. Eu não preciso de evitar. Vamos pra próxima. Requisito os Jovevídeos. O quê? Jovevídeos. Uma que começa com M. Ai, gente, revelações aqui. E foi um beijão, tá? M. Tu sabe quem é? Não foi só uma beijão, tá? É Maluma. Eu tenho certeza que é Maluma. Mulher. 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 É mulher. Por isso que é M. Famosa. Famosa. Fabrício com a letra M. Famosa. Mais de uma vez. Bota aí no Google pra descobrir. Vamos pra próxima pergunta. Vamos lá. A cantora Gabi Martins trouxe à tona essa semana, inclusive, um assunto bem importante, né? Que trouxe como o término, o relacionamento dela com o Lincoln Lau, tá? E, né, depois disso do relacionamento deles, ó, eu aqui já fofoqueira falando, né? Que ela acabou revelando que era um relacionamento super conturbado, enfim, coisas que ninguém imaginava. A contora contou o quê? Letra A. Lincoln estava pedindo que ela parasse de cantar. Letra B. Lincoln não gostava da família da Gabi Martins. Letra C. Lincoln simulou suicídio e desapareceu por 12 horas. Ou letra D. Ela pegou o Lincoln na cama com outra. Gente, é triste, sim. Mão na orelha. Mão na orelha. Valendo. Ai, fui eu, mas ai. Tá vendo, fofocar dói. É. Ele simulou suicídio por 12 horas. Que estúpido, né? É, exatamente. Fez isso. Quebrou a unha. Certa resposta, então. Quebrou a unha. Quebrou a unha, gente. Mas essa unha tá no seguro? Como é que tá? Essa não. Não? Então não tem problema. Tem sim. Vou pagar minha manutenção. Vamos pra próxima? Vamos lá, então. Vai lá. Pedro Sampaio participou do Lollapalooza e fez um show incrível. And. And inesquecível. É isso que eu tava entendendo. Ele fez um show maravilhoso no Lollapalooza. Vocês assistiram o show? Sim, perfeito. Inclusive, aquele casaco dele foi o mais comentado que é igual do nosso Gamer 1. Do nosso Gamer Fabrício. Só que era branco dele. Era branco. E o Papa também tá usando igual. O Papa também. Exatamente. Sério. Sim. Vamos ver quem vai aparecer depois que sair o nosso terceiro programa. Quem vai aparecer com o casaco preso também. Vai ser o Papa. O diretor. Ah, acho que vai aparecer o Gabigol. Então vamos ver aqui a três. Vamos ver as opções, ó. Letra A. Trouxe um show cheio de tecnologia. Letra B. Teve participações de Ivete Sangalo, L7, Felipe Hatch, Katy Perry, Justin Bieber. Caraca, bom bom, hein, Pedro? Me chama pra esse próximo show que eu quero e aí também. Mas a gente vai tá. Segundo a Anny, eu canto. Eu danço. Letra C. Ele se apresentou de sunga branca. Que delícia. Lá em casa. Belícia, né? Sunga branca lá em casa. Na nossa, é melhor. Letra D. Assumiu publicamente ser bissexual. Atenção. Bota a mão na orelha. Valendo. Graças a Deus. Assumiu ser bissexual. Graças a Deus, né? Tava na hora. Não, é porque isso é bom pra gente, né? Ah, não. Isso sim, óbvio. E aí, depois disso, inclusive... Brincadeira, Pedrinho! Tô brincando, amigo. Te falar que no Crança Esperança, ele me confundiu com alguém. Tenho certeza. Porque eu estava no palco fazendo estande na Duda Beach. Aí, ele tava pela televisão me vendo cantar com a Pabllo, Gabi Martins e eu no palco. Então, quando eu desci, ele deve ter pensado, pô, essa garota aí deve ser alguém. Aí, quando eu desci, ele veio, oi, me abraçar. E eu fiquei sem graça, tipo assim. Vem cá, te conheço? Não, tipo assim, eu conheço ele, mas você não tá me reconhecendo, né? Você deve estar, tipo, achando que eu sou alguém. Aí, ele me abraçou, falou comigo que eu não sei o que e tal, e eu vi de costume. E aí, depois, quando eu já estava, pô, eu ia fazer o que? Então, você tá... Eu não sou cantora, eu não sei ninguém, eu sou só uma bailarina. Não ia fazer isso. Eu abracei ele, falei e tal, e depois saí. E aí, quando, mais tarde, ele me viu com figurino, ele olhou... Você sabia o que eu já falei no dublê do Pedro? Caraca, como é que foi isso? No videoclipe Pode Dançar durante a pandemia, eu coreografei esse videoclipe. E aí, no final do clipe, tem um... Enfim, uma parte que só parece dar perna pra baixo. E aí, eu dublei ele dançando. Ah, você já levava eu, agora, catar o tal do clipe... Pra dar uma gada no final. Todo mundo... Todo mundo quer dizer que era com o Pedro, né? Alguém tem alguma outra história? Só, gente, não era o Pedro. Falei que ia rolar o tricô, o tricô aqui tá... Mas assim, gente, agora, falando de uma questão séria, foi muito importante. E até ele mesmo, depois esclarece, porque uma internauta, né? Você viu, né? E aí, ele esclareceu que realmente é um festival com muita visibilidade. Exatamente. Que é onde ele realmente precisa expor, né? Tipo, isso pra, de alguma forma, incentivar as outras pessoas a realmente se sentirem mais livres. A ter a mesma atitude, né? E que ele já tinha comentado antes também na internet, né? Acho que foi no Instagram. Ele já tinha comentado mesmo. Só que algumas pessoas ainda ficavam em dúvida. Muito diretamente. É, exatamente. Jogou, nunca confirmou. É, nunca confirmou, exatamente. E é bem pra trazer também visibilidade pra letra B do LGBTQIA+, e todas as letras. Que não é enfeite, né? Que não é Beyoncé, né? Que não é ser respeitado também, assim como todas as letras. Exatamente, exatamente. É isso. E viva o amor! E viva o qual é o babado! Isso aí! Não, sensacional. Acabou. Então é isso. Gente, vocês gostam de dançar? Eu adoro. Já sei que vocês são, assim, ó, dançarinos. Tik Tokers. Estão prontos porque eu gosto. E, assim, ó, acompanho as Friends. Eu sei que vocês também... Vocês são bons cantores também? Não. Não! Apesar do que eu tenho música gravada, mãe. Ah, você já tem uma música gravada? Tenho, mas não ouço. Ah, entendi. Bom, vamos tirar para o ímpar, então, pra ver quem começa. Tem uma música pra cada participante e vocês precisam cantar a música ou dançar, tá? Da forma correta, tá, gente? Coreografia, assim, ó, na ponta do pé. Pra não dizer na língua. Bora? Bora. Para ou ímpar? Tá. Ímpar. Você começa? Vai começar. Vai começar, não, você. Vamos lá. Eu começo. Quem ganhou começa. Quem ganhou começa, ó. Vai dançar ou cantar Dona Chica dos cantores Augusto e Rafael? Oi? É o Chico do Gato? Dona Chica. Não, gente. Como seria? Dona Chica de Miró. C, C, C. O que é? C, C. Não, C, C. Mira. C, C. Dona Chica de... Vamos lá, vamos dançar. Vamos. Vamos que a gente vai com você. Vamos lá que eu vou com você. E aí, Thay, já tá preparada pra dançar? Fora. Já aqueceu o corpo? Já decorou a letra? Nossa, a pessoa tá doendo. Tá preparada também, Rangela? Tô, tô preparada. Essa eu sei um pouquinho. Eu também não tô preparado, então, mas a gente vai. Vamos lá, então vai lá, diretor. Pode soltar. Solta a música. E aí, Thay, já tá preparada também. E aí, Thay, já tá preparada também. Tem uma sozinha essa aqui? Beijinho. Tcharam. Agora. Você não merece palma. Você não vale nada. Eu gaste todo o meu dinheiro. Vai continuar a ver dentro. Agora que eu tava me empolgando, gente, né? Muito bom! Valeu! 10 pontos. 10 pontos pra ela e 20 pra gente. É verdade. 30 pra você que eu também não sabia. 30 pra mim, então, que eu também não sabia. Vamos agora dançar com o Fabrício? Vamos. Vamos, gente. Que música será para o Fabrício? Então é isso. Vamos conhecer agora a música do Fabrício, Passe Livre, do cantor Nilson. Tu conhece? Eu acho que eu conheço. Virou trend no TikTok, né? Exatamente. E aí? Tá super em alta. Pronto pra dançar, Fabrício? Bora. Bora? Bora. Bora, Fabinho? Bora. Bora, então. Fabrício, vamos dançar? Vamos. Eu acho que vou até tirar a jaquete. Tira a jaquete, então. Melhor pra se movimentar direitinho. E a jaquete, vamos lá. Também acho. Bom, a gente vai dançar a música Passe Livre, do cantor Nilson Neto, que tá isso. Super estourada, né? No TikTok. Maravilhoso. Bora? Preparado? Bora. Ai, meu Deus. Lá vai eu passar vergonha. Já tá aquecido? Já tá aquecido? É a que mais maquiada na coreografia é ela? Não, essa não. Essa aqui o Fabrício sabe. Ah. Só eu não sei. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Já começa aqui, ó. Vamos lá, diretor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não pode acabar. Então pega leve na setada. Se a botou a ajuda, eu não a melhorar assim. Ficando desse jeito, jogando de vagarim. Do jeito que a gente olha a sua fé. Mas pode deixar que o pai saiu. O que é o Fabinho? Meu Deus do céu. Ó, deixa aí. Gente! Continua. Alguém! Ei, ei, ei. Não. O que é o Fabinho? É, o ponto é dele, gente. Caraca. Ponto pro Fabinho. Muito bom. Palmas, condição. Palmas, palmas. Obrigado pela sua... Parabéns, Fabrício. Dança demais também. Fabrício também ganhou 10 pontos. É isso aí. Nosso placar. Ai, gente. Olha, eu fiquei até com calor. Vamos fazer um defeito especial. Vamos lá. Pra gente voltar ao normal. Porque a gente tá muito doido aqui, ó. Agora, aqui são os motores. Prepara a pele do rosto com sua skin. É. Três tapinhas. Tá, tá, tá. E ajeita o seu cabelo. Por quê? O game torta na cara dispensa maiores explicações. Gente, todo mundo já imagina como é que funciona. E a gente espera que todos estejam preparados. Esse é mara, né? Quem bateu o botão primeiro tem o direito de resposta. E se acertar, ganha 10 pontos. Presenteando o gamer adversário com uma bela torta. Mas é na cara. Mas é na cara. E se você errar, você mesmo que leva a torta mesmo. Porque você bateu o botão. E ninguém tem nada a ver com isso. Tá certo? Então, vamos começar? Bora. Prontos. Ela tá com super caras preparadas, gente. A Thay já nasceu preparada. A Thay tá fazendo assim, ó. Aqui, não. Tá preparada não, Thay? Fabrício? Sempre. Mas, ó, Thay, uma vez eu ouvi um conselho assim. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, chegou o seu momento de ir com medo mesmo. Então, vamos lá. Já vou fazer as perguntas. Vamos lá? Vamos lá? Primeira, então. Prepare, hein? Prepara. Qual o monumento famoso pela sua inclinação? Mão na orelha. Um, dois, três e vai. Gente, só um minutinho. Tem uma regra. É. Que é a seguinte. Se ninguém bater, os dois levam. Não, apresentador que leva. Não. Era só pra realmente a gente esqueceu de botar essa parte pra gente botar, né? E aí, Fabrício? É a torre. É a torre. Né? Qual a torre? Aquela do... Não, eu gostei que ele já fez assim, ó. Sem barrinha. Ó. É a torre. Qual a torre de... De... Oh, 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 oh. Alguém vai levar a torre, tá bom? É. É a torre, eu aí. É a direção. Aqui, ó. Ô, direção. Tem o povo. Não, gente, eu não falei nada. Não, ô, ô, meu amor. Nem eu. Apesar do meu amor. É essa aí que ela vai falar. Qual a resposta certa? Eu sou pro... Ah, ele me recebeu. Ô, Fabrício. Olha! Podem levantar, então, pra ele receber a torta dele. É a torre de Notre Dame. Né? Não. Então, pelo jeito, você entendeu errado. Resposta errada. Torre de Pisa. Torre de Pisa na Itália. Tá, e a torta é sua. Quer dizer, a torta é... Na verdade, né? É, enfim, né? Quem vai levar é o Fabrício. É, é, é presente pra ele. Cinco. Quatro. Três. E dois. E um. Meu Deus. Muito bem. Um beijo. Podem se sentar. Olha, gente, aqui o torta na cara é que as pessoas brincam mesmo, viu? É. Ó. Vamos pra segunda pergunta, Anny? Bora, vamos lá. Agora, vamos pra segunda pergunta. Vamos lá. Quem pintou Monalisa? É fácil essa, né, gente? Bora? A Monalisa. Mãozinha. A Monalisa. E a Monalisa. E a Monalisa Crespa também. É. A Monalisa Rica. A Monalisa Rica. A Monalisa Pobra. Que liga. E a Monalisa com torta na cara. Vamos lá. Atenção. Mão na orelha e... Dois, três e valendo! Leonardo Capra. Ó. Ah, não. Gente. Não. Não, não, não. 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 É o David. Gente. O estúdio inteiro tá rindo. O estúdio inteiro. Olha lá. O David. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas foi a Rose ou foi o Jeff que pintou? Eu acho... Foi antes de afular o titanique. Eu juro. Sabe aquela foto? Gente, sabe no titanique que tem a Rose deitada com a joia? Não, a Monalisa e a Ana de Capra que pintou. Eu não vou dar um xixi. Torta na Thay, gente. Eu não vou dar xixi. Para. Mas não. Vai levar torta sim. Pode não. Vai lá, Thay. Desculpa. Vem, Thay. Eu não vou dar um xixi. O momento da torta mesmo. Aproveite esse momento delicice. 5, 4, 3, 2... Tcharararara. Ixi. Espera aí. Caiu. O resto. O resto. Comportem-se e voltem para os seus lugares. Parabéns, gente. Leonardo de Capra agradece. Vamos lá. Vamos para a terceira pergunta. Que fruto nasce da oliveira? Atenção. Mão na orelha. Mão na orelha. E valendo. Eu estou com medo de errar e levar torta. Se você... Os dois vão levar, então. 5, 4... Não é fruto da oliveira? Poxa. Resposta errada. Azeitona. Azeitona. Exatamente. Vamos lá para mais uma tortinha. Vamos lá. Natal, vamos lá. Meu Deus do céu. Para a gente agilizar. Essa tortada. Eu nem contei. Foi tudo bem? Homem rápido. Só foi uma rapidinha, gente. Bem rapidinho, né? Menos de 3 minutos. Vamos lá. Quarta. Pergunta número 4. Vamos lá. Do nosso torta na cara. E, ó... Esse é o último game. Então, se vocês quiserem virar o jogo... Serem campeões... Esse é o momento. Esse é o momento. Qual a personagem mais famosa de Maurício de Souza? Atenção. 3, 2, mão na orelha. 1, valendo! Mole. Resposta certa. Olha! Entendi tudo. Mais uma tortinha para a Thay. Thay, você estava de dieta? Dava, Thay? Atenção. 5, 4, 3, 2... Olha, essa é um sabor, assim, completamente diferenciado. Um sabor gourmet. Morango com chantilly. Morango com chantilly é uma delícia, né? Nossa, morango com chantilly nada. Não é morango? Morango com chantilly, caraca. Morango com chantilly. Ela perguntou, quer comer? Mas estou de dieta. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Vamos lá. Está acabando, gente. Vamos lá. Que cidade brasileira é conhecida por chover todos os dias quase a mesma hora? Mão na orelha, tá? Prestem atenção. Então, 1, 2, 3... Já. Pode ir. Com vontade. Os dois vão ter que levar... Chuta. Belém. Belém? Certa resposta. Muito bem. Ele é certo. Ele está passando cola para eles. Mas não estou. Não é possível. Não, para que não... E é Belém mesmo. Quando eu vi essa pergunta, eu não sabia. A primeira coisa que eu pensei foi São Paulo. Aí ele falou, caralho, a chave todo dia. Aí eu não sabia que era na mesma hora, mas... E na mesma hora. Eu fiquei entre Belém e São Paulo. Eu também. Torta, então, mais uma vez. Mas é que eu estou me limpando, né? Deixa, deixa vir, deixa vir. Atenção. Vai, Thay. Vamos lá. Gente do céu. De o que, Fabrício? O Chantilho e o Oranguinho. Vamos lá. Vamos lá. Está acabando, gente. Está acabando e eu já tirei de vocês. Vamos ver, ó. Quem quiser virar o jogo. É. Quem quiser fazer mais conta. Agora é a hora. Faltam as últimas duas perguntas. Eu já assisti já, vamos lá. Entreguei. Não, não vale mais. Quem será que está na frente, hein? Quem será? Quem será? Enfim, vamos lá. Pergunta. Não assistam, por favor, se lembra. Assistam sim, que, ó. Morango e chantilly está uma delícia. Uma delícia. Vamos, então, para a sexta pergunta. Estão preparados, né? Pela torta de você, já estou reparando que está tudo certo aí. Está enxergando bem? Não. Não? Então, eu vou ler para você a pergunta, porque você já não está enxergando. O diretor. Pergunta número seis. Qual é o nome popular do cloreto de sódio? Fácil essa. Três, dois, um. Valendo. Soro. Não? Hã? Soro, ele disse. Resposta errada, então. Torta nele, tá? Olha aí, oportunidade da sua vingança. Meu Deus. Lá vai ela. É devagar que você quer? É devagar. É devagar. É devagar, é devagar, é devagar. Meu Deus. Por que isso é eu? Eu estava fazendo você fofa, você. A vingança chega. A vingança nunca prena para a tal, não me enxergou. Meu Deus. Não foca. Vamos para a última pergunta, então. Ó, pergunta decisiva, hein? Só ver quem será que vai ganhar, hein, Fabinho? A última tortada na cara. Dan, 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 dan. Será que Fabrício? Será que Thay Moreno? Será que Aniele? Não, será que Fábio Gose? Será que Mari Boni? Será que Cristiano Garcia? Olha. Cristiano, geral. Toda equipe. Nossa. Mas são só vocês mesmos. Vamos lá? Vamos lá, gente. Então, ó. Que animal põe o maior ovo? Ó, só arruma ali, ó. Arruma o microfone. Atenção. Atenção. Mão na orelha. Se concentra, hein? Vamos lá, Thay. Mão na orelha. Porque esse teu círculo já está comprometido, hein, Thay? Mão na orelha. Mão na orelha. Um, dois, três. Valendo! A vez, três. Thay, quem você acha que bota o maior ovo do mundo? Mas antes de responder isso, me responde quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, Fabrício? O ovo ou a galinha? A galinha. E o ovo era de quem? De avestruz ou de... Aqueles, quando Deus criou o mundo. E a sua resposta é avestruz? É. Certa a resposta. Mais uma cortada, Natai. Vamos lá, Thay. Respira... Eu ia falar força na peruca, mas não força. Respira fundo. Nesse momento. Isso aqui já acabou. Gente. Atenção para a última tortada. Cinco, quatro, três, dois e... Tá caindo. Ó. Legal, legal. Sem abraço de amigo. Que pena. Não! Tá. Ó. Que pena. Vem aqui. Não! Não! Ela não me avisou no programa de setor. A gente vai para um defeito especial, a gente já volta. A gente já volta. Então é isso. Vamos saber quem ganhou? Vamos saber o resultado? E aí, diretor? Quem será que ganhou? Fabrício ou Thay? Quem será? Quem será? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. E aqui, ó. Fabrício? Quer falar alguma coisa daí? Não, eu só ia mostrar. Nada demais. Fabrício, 170. 170. 170. E a Thay, 60. Não! Senta. Então temos um vencedor. Sim, Thay, 60. Não, gente. Ele falou, Thay, senta. Ele mudou, você não Thay. Ele não falou minha palavra. Thay, você senta. Você levanta. Você dança. Você canta. Ela faz de tudo. Então é isso, né? Muito obrigada por vocês terem participado. Adoramos, né, amigo? Nossa, gente, ó, preciso falar. Podemos recomeçar? Parabéns pelo programa. Minha amiga de ano já. Foi incrível participar com você. Foi incrível as tortadas na cara. Quebrar minha unha, né? Quebrar a unha. Foi incrível quebrar minha unha. Obrigado pelo convite. Adorei, adorei. Eu me gostei muito. Obrigada. Gente, vai vir um programa mais 18. É isso, gente. Então a gente tem a premiação aqui. Olha. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente. É exclusivo para todo mundo que participar do nosso programa. Exclusivo para todas as pessoas que passam por aqui. Muito obrigada pelo carinho. Vou botar na minha parede. E tem para o Fabrício também. Tem para o Fabrício. Parabéns pela participação de vocês. O Homem Real. Ai, que bom que vocês gostaram. Obrigado. É justamente uma lembrança do nosso programa para vocês. Espero que vocês possam voltar aqui para brincar com a gente. Até mesmo para, né, competir mais outras vezes. Pedir revanche, que não é importante. Então, eu já gostaria de pedir revanche, por favor. E temos aqui agora, ó, o quadro, gente, ó, da Thay, né? Com a foto que foi para ela, inclusive. E o Fabrício. Então, está aqui. Quem venceu o jogo de hoje, o game de hoje, foi o Fabrício. Então, parabéns, Thay. Numa próxima você ganha. Certeza. Parabéns, Fabrício, pela sua vitória merecida. Por muitas tortas na cara, muito conhecimento. Que foi muito bom, muito legal. Obrigado pela participação também, Thay. Muito bom te reencontrar. A gente já se encontrou em outros trabalhos também. Obrigado pela participação. Por vocês terem topado essa loucura, essa brincadeira. Que é o intuito mesmo, a gente se divertir, dar risada e poder brincar também, juntos, se encontrar. Eu quero agradecer agora a Aleph Visual, lá no Instagram, gente, tá? Que faz a nossa comunicação, inclusive, que fez essas artes, né? Maravilhosas. Então, se vocês aí, ó, querem presentear alguém, né? Eles têm diversos tipos de presentes. Tem a caneca também do nosso programa. Gente, vocês têm que vir também falar sobre a carreira de vocês. Vão ganhar uma caneca personalizadíssima, maravilhosa. Queremos agradecer também a nossa maravilhosa maquiadora Silvia Letícia, né? Que é responsável por nossas maquiagens, nossas produções, enfim. Quero agradecer também, ó, a Didático Tech, que é a nossa produtora, que é o estúdio que nós estamos aqui, né? Neste exato momento, trazendo muito programa legal pra vocês. Isso aí, também quero agradecer aqui a Marchão Online, por todo o apoio e todo o suporte que tem dado a gente aqui também no estúdio. Exódia, que tem me vestido, esses looks aqui maravilhosos. Dá um 360, ele não dá agora, ele dá um 180. Também tem a LF Man, com essas joias, essas peças que dão o tchan no nosso look. E também quero agradecer a Eduarda Rodrigues, pelo corte, pelo cabelo, por todo o carinho que ela tem de todo mundo lá em Copacabana. E agradecer também a Aniele pela parceria de mais um programa. Obrigada, Fabinho. Muito bom apresentar o programa com você, exatamente. A gente tem uma comunicação incrível, né? Uma conexão também. Então, muito obrigada. E a gente também fala pra vocês seguirem as nossas redes sociais, Canal Artistar, lá no Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar toda a programação. Isso aí. Tem muita coisa aí pela frente. Quem será os nossos convidados na próxima semana? Quem será? Quem será? Quem será que vai vencer? Não percam. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. E semana que vem tem mais. Beijo, gente. Até semana que vem. Obrigada, Fabrício, Thay. Obrigada. Obrigada aos nossos convidados, à equipe inteira. E a gente se vê. Um beijo. Tchau. Tchau.